Fala pessoal, seja muito bem-vindo à Academia Financeira, o canal que vai finalmente fazer você ter sucesso com seu rico dinheirinho. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar 6 fatos que vão fazer você perder o medo de investir no mercado de ações. Então, vamos embora! E já de cara, vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, acender essa miséria desse sininho pra você não perder nenhuma novidade da Academia Financeira. Vamos embora! Uma das coisas que sempre está girando no mundo financeiro, na verdade, sempre gira em volta das pessoas que querem investir, é o medo, certo? O medo de perder dinheiro, o medo de investir em renda fixa. Quando vai investir em renda fixa, o medo dele não ser protegido pelo FGC, medo do mercado de ações, medo de perder dinheiro, medo de tudo. E claro, medo do mercado de ações, medo da renda variável, do dólar, do ouro, de tudo. Afinal, a renda é variável. A real mesmo é que momentos de crise, momentos de inverno, no mundo financeiro, sempre vai acontecer. Mas a pergunta de um milhão de dólares é a seguinte, quando é que o inverno vai chegar? Apesar de eu ter falado várias formas de medo de investimento com relação ao mundo financeiro, eu vou me ater que é o campeão dos medos das pessoas, especialmente dos nossos seguidores, que a gente pergunta que é o quê? É o medo de investir em ações. E por que eu vou me concentrar nesse medo especificamente? Porque é o seguinte, se eu já vou quebrar o seu maior medo com relação ao mundo dos investimentos, com o maior medo, eu estou levando em consideração a probabilidade de ser o seu maior medo, certo? Então se eu quebro já o seu maior medo, muito provavelmente todos os outros vão ser derrubados, ou pelo menos vão ser fragilizados, por eu ter desmistificado o medo que você tem no mercado de ações. Parece brincadeira, mas eu vou levar a gente para milhares de anos atrás, quando a gente, enquanto espécie, enquanto humanos, a gente era apenas caçador e coletor. Nessa época a gente não tinha poder nenhum, e nessa época a gente literalmente vivia à mercê da natureza. Nessa época a gente estava tão à mercê dos predadores, quanto das condições meteorológicas. Muita chuva, muito frio, muito calor, seca, tudo. Só que com o passar do tempo, a gente acabou desenvolvendo uma habilidade que foi importantíssima para a nossa evolução e principalmente para a gente chegar até onde a gente chegou hoje, que foi o quê? A possibilidade, a habilidade do humano reconhecer padrões. Pedro, que tipo de padrões? Simples. Quando a gente estava naquela época, a gente começou a perceber padrões onde? No clima, padrões climáticos. Hoje a gente conhece eles como estações. E utilizando esse conhecimento dos padrões climáticos, das estações, a gente desenvolveu a habilidade da agricultura, de plantação. Essa habilidade proporcionou que saíssemos de uma sociedade nômade para uma sociedade civilizada, certo? Que vivia mais em conjunto, assentada, que criou cidades e evoluiu, lógico, para as civilizações. Ou seja, basicamente, essa simples habilidade foi capaz de mudar o rumo da história. Porém, com a nossa evolução, também percebemos que fazer a coisa certa na hora errada não adianta de nada. A nossa habilidade de plantar é massa. O bicho conseguiu trazer a gente até aqui, só que não foi fazendo a qualquer momento. Da mesma forma que nossos ancestrais aprenderam um padrão climático, outono, inverno, verão, primavera, eles perceberam que plantar em qualquer uma dessas épocas não era interessante. Vai plantar no inverno? Vai nascer o quê, pelo amor de Deus? Aí você chega para mim e pergunta, Pedro, o que é que peste que você está falando de plantação, nômade, clima? O que é que isso tem a ver com finanças? Tem tudo a ver. Porque o que eu estou falando, na verdade, por trás disso tudo, é de reconhecer padrões. E falando nisso, a primeira coisa que eu vou falar para você, que é um dos padrões mais maravilhosos, e já foi nomeado um das sete maravilhas do mundo, uma das maravilhas do mundo, por Albert Einstein. Eu vou falar do melhor padrão que existe hoje para o investidor, que é o quê? Os juros compostos. Nada mais são do que um lindicíssimo padrão. Para exemplificar rapidamente qual é o efeito dos juros compostos, se você já é avançado, não se preocupa não, que daqui a pouco eu vou adiantar esse assunto. Mas só para quem não conhece os juros compostos, aqui para vocês eu vou mostrar como é que funcionam os juros compostos em números. Digamos que nos próximos dez anos, preste atenção, dez anos você invista todo santo mês, todo mês, você invista 300 reais. E todo esse dinheiro, o acumulado, ele rende ao ano, preste atenção, ao ano, 10%. Lógico, eu não sou uma calculadora, vou ler aqui na minha fila os números para você ter uma ideia. Você teria aportado no total 108 mil reais e terá um patrimônio acumulado no total com os juros compostos de 683 mil reais, 512 reais. Ou seja, você teria um rendimento no total, além do que você colocou de 300 em 300, uma rentabilidade de 575 mil reais, 212. É dinheiro, né? Você percebeu que os juros compostos são capazes de transformar pequenas quantias em grandissíssimas quantias, mas com o quê? Com o tempo. O que me dá mais raiva é que esse segredo, segredo, está disponível para todo mundo. E o que é que todo mundo se concentra diariamente? É ganho rápido, é multiplique seu patrimônio, dobre seu patrimônio, vou pegar seu salário, vou multiplicar por dois e vou dar para você todo mês. Pelo amor de Deus. Aí eu chego para você e pergunto, quando é que você vai começar a utilizar os juros compostos a teu favor? É hoje? É amanhã? Você não sabe? Olha, sinto muito, mas eu não posso determinar isso por você. Você tem que determinar. O que me cabe aqui é te instruir, te ensinar e te encorajar a buscar os teus objetivos. Esses objetivos, inclusive, também quem escolhe é você. E eu vou deixar só essa pontinha aqui para você se ligar. Se tempo é dinheiro, o que você está fazendo perdendo seu tempo? Voltando para os juros compostos, é dessa forma que o dinheiro cresce no mundo dos investimentos. Não é uma maravilha? É literalmente dessa forma que você faz o seu dinheiro trabalhar para você e não você por seu dinheiro. Ou você não conhece ninguém que trabalha só para pagar boleto. E, Pedro, qual é o maior fator? Por que as pessoas não fazem isso? Pelo principal motivo da gente estar fazendo esse vídeo aqui. Que é o quê? É o medo. Presta atenção onde a gente foi parar. A gente foi para os nômades. Já passamos por padrões climáticos e estações. Falamos dos juros compostos e agora a gente vai falar do medo. O medo é a coisa mais compreensível do mundo. Afinal, quando você está de frente de uma coisa que você não conhece, o primeiro reflexo do homem, na verdade, pela sobrevivência do homem, o primeiro reflexo quando você vê algo que você não conhece, é você ter medo. Mas então, quando é que a gente vai ter o equivalente ao inverno do mundo dos investimentos? Quando é que a gente vai ter a próxima crise de 2008? Antes de eu falar isso, eu quero que você entenda que se a gente utilizar essa nossa habilidade de identificar padrões dentro do mercado financeiro, de a gente perceber que quando é que vão acontecer os invernos, a gente vai perceber que eles, sim, acontecem de tempos em tempos. Eles têm uma certa frequência. E essa capacidade de identificar e de saber que eles vão inevitavelmente acontecer de tempos em tempos, dá para a gente uma capacidade absurda de identificar oportunidades dentro do mercado financeiro. Esse pequeno conhecimento se transforma numa fonte de oportunidades dentro do mercado financeiro. E se você acha que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um dos mercados mais estáveis, embora você não acredite, é um dos mercados mais estáveis, mais fortes e centenário, que é o mercado norte-americano. E você vai perceber que todo ano, eles têm um inverno por lá. E eu não estou falando de inverno climático, não. É inverno financeiro mesmo. Sim, tudo bem. Essa metáfora que eu faço de inverno climático com inverno financeiro, tem algumas coisas que são coincidentes. Por exemplo, tem uns invernos que são mais compridos, tem uns invernos que são mais curtos, tem uns invernos que são mais intensos e outros que são mais brandos. Nos dois, tanto com relação ao clima, quanto com relação ao inverno financeiro, quanto às crises financeiras. Só que, quando você adere uma estratégia de investimento não focando nesses curtos prazos, nesses períodos de inverno, mas sim ao longo dos vários períodos, do longo prazo dos vários anos de duração, você passa por cima desses invernos como se eles não tivessem acontecido. Pra que finalmente eu comece a falar, finalmente, dos seis fatos que vão te fazer perder o medo de investir no mercado de ações, eu preciso ensinar pra você dois jargões dentro do mercado financeiro, que é o seguinte. Quando o mercado está num pico, digamos, as ações estão subindo, 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 e ele, depois desse pico, ele cai 10%, a gente chama isso de ajuste. E quando o mercado atinge de novo, esse mesmo pico está em alta, em alta, em alta, e ele cai 20%, a gente chama isso de mercado em baixa. E já de cara, a primeira coisa que você tem que saber é não é perigoso um ajuste e muito menos perigoso ainda um mercado em baixa. Perigoso mesmo é você não estar dentro do mercado de ações. Então vamos finalmente começar a falar os fatos que vão fazer você perder o medo dentro do mercado financeiro. O primeiro fato é o seguinte. Esses invernos, essas crises, acontecem, os ajustes, acontecem pelo menos uma vez por ano. Lembrando que os ajustes são aquelas quedas depois de pico, quedas de 10%. Muito provavelmente você já deve ter visto alguma notícia de um economista, de um especialista em economia, daqueles jornais, de revista, de coluna, do que for, dizendo que o mercado está horrível, que está em baixa, e que é totalmente pessimista, e o apocalipse vai chegar. Parece que é tudo roteirista da Globo, de novela da Globo, né? Aquele drama todo, aquele suspense, e fala da volatilidade do mercado, e tudo está em risco, etc e tal. Eles fazem análise daquelas micro crises, aquelas pequenas baixas que acontecem naturalmente, praticamente toda semana, dentro do mercado de ações, e acham que aquilo ali vai desencadear um efeito indominol, que vai levar a uma crise generalizada no mercado. Olha, a primeira coisa que eu tenho que falar pra você aqui, a última coisa que você precisa, é tomar decisões dentro do mercado financeiro, baseado nessas decisões, nesse tipo de notícia, nesse tipo de medo. Usando mesmo o mercado norte-americano que eu falei antes, que é um mercado centenário, que é um mercado mais instável, esses ajustes desde o início do mercado financeiro de lá, da bolsa de valores dele de 1900 até hoje, um ajuste acontece basicamente todo ano. Então presta atenção, se o mercado de lá acontece isso, por que toda a gente não vai acontecer? Se a gente é muito mais, digamos assim, volátil e não educado financeiramente. Esses ajustes podem durar uma semana, podem durar um mês, dois meses, mas no geral, a média até hoje é de 54 dias de ajuste. Se a gente tirar o olho do mercado americano, e começar a olhar para o mercado brasileiro, desde 1991 até 2018, ou seja, uns 27 anos de mercado, desses 27 anos, 21 deles tiveram ajustes. Ou seja, a cada um ano e três meses, mais ou menos, a gente tem um ajuste, em média. Então já entre no jogo, sabendo que esses ajustes vão acontecer, de fato, sem, não tem como não acontecer, porque é uma coisa que, historicamente, sempre acontece aqui, em todo lugar do mundo. E mais do que isso, entenda que esses momentos de ajuste, são sim, oportunidades de compra. Fato número dois, menos de 30% dos ajustes, evoluem para o mercado embaixo. Ou seja, eles continuam a cair, para os 20%. Lembra que eu falei de ajustes, é uma queda de 10%? E mercados em queda, mercado em queda, é uma queda de 20%, ou seja, todo mercado em queda, ele é uma evolução, de um ajuste. Certo? Então, 30%, apenas 30% dos ajustes, evoluem o mercado em queda. O grande problema, é que essa queda de 10%, na verdade, todas as quedas, mas principalmente, as acentuadas, eles meio que, causam um burburinho, um rebuliço, né? No ordestino, é isso aqui falando. Causa um desconforto, tão grande nas pessoas, nos investidores, que eles acabam, liquidando, vendendo, se desfazendo das ações, por conta da queda. Quando, na verdade, é a última coisa, que eles deviam fazer, por quê? Porque eles vão, de fato, ter um prejuízo. Na verdade, se tiver prejuízo, né? Mas, enfim, se o mercado está em queda, não é uma coisa interessante. E, de novo, o medo, aquela sensação de insegurança, aquele medo, nunca é uma hora boa, para você tomar decisões, no mercado financeiro. Fato número 3, ninguém, absolutamente, ninguém, é capaz de prever, se o mercado vai subir, ou cair. Pode ter indícios, identificar padrões, mas, dizer com certeza, ninguém. Então, se tem alguém, na sua timeline, no seu YouTube, no seu celular, no seu e-mail, dizendo isso, parece uma coisa óbvia, mas, a gente sempre vai continuar a repetir a mesma coisa. Afinal, sempre tem gente dizendo que vai conseguir pegar seu salário e multiplicar por 20, multiplicar por 2. Você vai ficar rico se você seguir a gente. Você vai fazer isso se fizer o que a gente vai mandar. E, da mesma forma, também tem aqueles pessimistas que acham que tudo vai por água abaixo e sempre mandam você colocar seu dinheiro no local tal e no local Y. Preste atenção. Eu não sei qual é a sua opinião sobre Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, etc e tal, a fada dos dentes. Mas, quando a gente trata de finanças, a melhor coisa que você pode fazer é se atentar aos fatos. E algumas coisas que eu interpreto desses gurus que estão por aí dizendo a torta direita que o mercado vai subir ou que o mercado vai cair, é que das duas, uma, ou eles realmente acreditam nos seus superpoderes ou eles são, de fato, vendedores muito habilidosos. E aí, escolha a sua. O que é que eles são? Eles são idiotas ou eles são mentirosos? Coloca uma coisa na sua cabeça. Não existe bola de cristal. Não tem aquela pessoa que sabe que vai cair, não tem aquela pessoa que sabe que vai subir. o que vai acontecer é o seguinte, você é que vai ser o responsável pelo que vai acontecer na sua carteira. Então, a melhor forma que você pode fazer é diversificando suas alocações, sabendo onde vai colocar e como você pode proteger seu patrimônio dentro, através das alocações. Fato número 4, o mercado de ações no longo prazo sempre tem um movimento ascendente, mesmo com eventuais ajustes. Pensa comigo, nos últimos 20 anos da Bolsa, a gente teve cerca de 15 ajustes. Então, vamos voltar 20 anos atrás. Em janeiro de 1999, a nossa Bolsa estava valendo 8.171 pontos. Hoje, a gente está valendo o dia que a gente está gravando, a Bolsa atingiu 100 mil pontos. Ou seja, mesmo com esses 15 ajustes ao longo de 20 anos, a gente teve um crescimento de 1.123%. Mas, presta atenção, a Bovespa é uma média das maiores, 60 maiores, 64 maiores empresas do Brasil. Certo? Isso pode mudar, a regra pode mudar lá na frente, pode ser para mais, pode ser para menos. Mas, o que acontece? No mercado financeiro, no mercado de ações, é uma selva. É Darwin atuando o tempo todo. Só as melhores, as mais estáveis, as melhores adaptadas, as melhores adaptadas para as, digamos assim, as alterações, as mais adaptáveis ao cenário atual, são as que vão continuar no mercado. Mas, você não tem paciência para avaliar empresas, você não quer investir de forma individual em empresas, tem saída? Tem saída. Você pode simplesmente investir através das ETFs. Fato número 5. Historicamente, quedas, crises, acontecem a cada 3 ou 5 anos. Aqui no mercado brasileiro, nos últimos 27 anos de Bovespa, a gente teve uma crise, uma queda do mercado, um mercado em queda, a cada 4 anos e 6 meses, em média. E por que eu estou falando tantos dados históricos aqui ao longo de todo esse vídeo? Porque, como eu falei lá no início, é da nossa capacidade de identificar padrões que a gente vai se adaptar para o futuro. Certo? Então, é sabendo como é que o mercado reage, reagiu, inclusive, ao longo dos anos, que a gente vai projetar, tentar analisar como é que a gente, o que é que pode acontecer, o que vai acontecer e como a gente pode se preparar para isso. E outra, pode até não parecer muito bonito, mas os grandes investidores, não grandes, mas os melhores investidores se aproveitam exatamente dos momentos de queda, dos momentos de derramamento de sangue para efetuar seus maiores aportes, para fazer os próprios investimentos em si. Porque é nesses momentos que o mercado está barato. E o último e sexto fato é o seguinte, mercados em baixa se transformam em mercados em alta, mercados pessimistas se transformam em mercados otimistas. Nós tivemos um mercado em queda em 2008, foi aquela famosa crise de 2008. Essa crise, depois dela, a gente teve até abril de 2011, a gente teve um crescimento de aproximadamente 87%. Em abril de 2011, a gente teve outra crise que durou de abril até setembro de 2011. Outro exemplo, mais recente, inclusive, que eu posso dar para você, é aquele limbo econômico que aconteceu durante o governo Dilma, que a nossa bolsa chegou a atingir os 40 mil pontos. E até hoje, até o dia de hoje, chegou a crescer 147%. Então, dá para perceber que são quedas, são mercados em queda, de certa forma, periódicos. Teve um período maior de um para o outro, ou seja, aqueles 4 anos e 6 meses que eu falei, são na média, mas tem intervalos menores e intervalos maiores. Agora que eu estou finalizando esse vídeo, eu quero deixar claro para você que o que eu estou fazendo aqui é dando munição para você, dados históricos, comportamentos históricos da bolsa, para você entender, botar na sua cabeça de uma vez por todas, que correções, ajustes, mercados em queda fazem parte do jogo. E mais importante que isso, pegando um gancho com a primeira coisa que eu falei no vídeo, é que essas quedas, essas crises, essas correções, elas seguem padrões. E é exatamente reconhecendo esses padrões que você vai conseguir utilizar todas essas quedas, todas essas correções, a teu favor, a favor da tua carteira. Por fim, eu agradeço para você que ficou até aqui no final. Se você ficou, coloca aqui, mercado em alta 2019, bota um hashtag, bota aqui embaixo para a gente saber que você ficou até o final desse vídeo. Deixa um like no vídeo, se inscreve se você ainda não está inscrito, assina essa miséria desse sininho para você receber todas as notificações da Academia Financeira, todas as novidades. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.